Você não avisou pro meu coração Que estava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o abenavíos cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira e não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira e não limpa amor Magnata Produções Tá entranhado em mim De geral na casa toda e do teu cheiro De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira e não limpa amor Chama que é sucesso Repertório novo da dose dupla O original Vou se dupla Paredão, dois, colacho Golzinho, bola de neve Vem que é sucesso Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o porto assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chama que é sucesso E a galera do gol puro luxo Costa abusado Costa sem limite Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala e te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o porto assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos O nome dele é Júnior nas teclas Cibor Equipadora Júnior Pestinha Som LL Lourilourivã Voz e dupla O original Cibor Se não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar Vai casar Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Parece que seiscentos cheiros De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome na tela do celular Te perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Uma palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudindo Sabe onde minha saudade E aperta Na palavra que me acerta Alô 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 Simbora e vem Alô 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 Solta aquele irmão Ah, uh, uh, uh Um ar de coração, cachorro Um ar de coração Ah, uh, uh, uh Um ar de coração, cachorro Um ar de coração Ah, uh, uh, uh Um ar de coração, cachorro Solta aquele irmão Meu amor quer sucesso Segue a gente lá no nosso Instagram Dose dupla, o original O mais novo Instagram que é sucesso Simba! Copia que eu quero ver! Vem com dose dupla! Pocu a marcha de tópcias A igreja abriu as portas E os convidados Te olhando, seu pai te levando E esse casamento E esse casamento Só tem um defeito Paredinha Barbosa Alô, parceiro Genilto Galeta Corpetal E o cabineiro Moral E o cabineiro Moral E o cabineiro Moral Diego Estronza E o cabineiro Moral Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser eu aí Do seu lado Agora vou ter que ser precalado Felizes para sempre Eu pra sempre largado Vinte e dois minutos E um choro atrás Era meu, seu, meu, seu coração Mas você Terminou Acendeu as luzes Sem falar Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria Outra alguém Me deixou sem ar Sem paz, sem chão Fez eu desligar o raio Com nossa canção Virou as costas E disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto De fim Por que você complica Veja a nossa cama Tão vazia Eu quero te dizer Padre Estenda sua mão E vem viver o nosso amor Vinte e dois minutos E um choro atrás E um choro atrás Era meu Só meu Seu coração Mas você Terminou Acendeu as luzes Sem falar Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria Outra alguém Me deixou sem ar Sem paz, sem chão De vez eu desligar o raio Com nossa canção Virou as costas Disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem viver o nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem viver o nosso amor Diferente dos iguais Dose dupla Vocês pediram E ela está de volta Dose dupla Original MJ Net O melhor provedor Nossa Senhora do Socorro Se vai Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que fiz Foi deixar você molhar Do meu lado Só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu fui esquecer O amor que me deu O divinal Tu vai se dar O que é menor O que é sucesso É raro É humano Fui eu quem errei Mas o pé não foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Vou te planar Vou te planar Vai te planar Vai te danar A raga menor O namoro E vou rever você Meu amor O namoro E vou sentir você Perto de mim O namoro E vou rever você Eu digo não Vai dizer não É que é meu nome É que é sem produções Estourado Se for Vou se duplar Não Não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Eu sei Deus Não Eu tenho tanto medo De perder Escolher uma E me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Outro jeito Que estava Baby, você pode Acabar sozinha Mas se quiser Me amar Não se divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá As duas paixões Pois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você não sei ficar Nem jeito Eu te amo Mas a três Não rola não Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Outro jeito Não dá Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você não sei ficar Tem jeito Eu te amo Mas a três Não rola não Luizinho CDs Gravando tudo ao vivo Eu tava ali pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu mostrar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vou te jogar Você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar os teus cabelos E te fazer enlouquecer Vou te jogar Você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar os teus cabelos E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Fabrício Silier De Gareira, de Gipê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava ali pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Vou te jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar os teus cabelos E te fazer enlouquecer Vou te jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar os seus cabelos E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Niu C.T.S, Zé C.T.S É extintoros demais, doce dupla Simão! E esse é nosso, alô nosso parceiro Rogério Lima Obrigado pela canção meu irmão, copia que eu quero ver Doce dupla, original Quando a gente separou Eu fiquei meio perdido Procurando uma saída Pra esquecer o teu sorriso Soube que está arrependida Mas pra mim não adianta mais Toma um rumo na sua vida É o melhor que você faz Traz uma dose dupla pra mim E hoje eu vou beber pra não recair Se acaso me ligar, eu não vou atender Pois o celular vende pra te esquecer Da sua dose dupla Sistema 4 vias Traz uma dose dupla pra mim E hoje eu vou beber pra não recair Se acaso me ligar, eu não vou atender Pois o celular vende pra te esquecer Pois o celular vende pra te esquecer Traz uma dose dupla pra mim Album, em começo Quando tudo começou Você era encantada Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada E sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu Quem não liga mais pra mim O que é estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei Me doce, te machuquei Coração tá com saudades Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada E sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei Me doce, te machuquei Coração tá com saudades Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Me doce, te machuquei Eu te amo de verdade E diz que o amor E diz que o amor E diz que o bom da vida É ser solteiro E diz que adiantou Alguma coisa Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Aí você me doce, te amo de verdade Aí você escolhe Aí você escolhe Aí você arruma Os seus cabelos Sai com aquela Sua amiga louca E diz que o bom da vida É ser solteiro Me diz que adiantou Alguma coisa Procura um alívio Passageiro Beijaram as quatro Cinco bocas Com beijos Que não tem Gostou de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Que eu era Que eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito Que você tanto espera Que eu era Que eu era Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Que eu era Que eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito Que você tanto espera Que eu era Que eu era É o que perfeito Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E uma flor no seu cabelo Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Quando eu percebi Mais uma vez O destino O destino nos apronta O destino nos apronta O destino nos apronta Que seja apenas um venta Que o amor vença no final Que o amor vença no final O amor vença no final O amor vença no final Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Foi atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada E sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei Me doce Te machuquei Coração tá com saudades Por favor Por favor não diga Deus Eu te amo de verdade Fabrício Cidies Onde que eu errei E agora E agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim Que não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir mais pra mim Onde que eu errei Perdoa Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Tanto a vida Tanto a vida Tanto a vida pra viver Eu gosto Te entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge que não vê E o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Fabrício Cidies Ticareira Ticareira Ticipe E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Portal Bigs 3.0 Aí tem gravações Galeno CDs Intimidor a altas horas XIVA É Quando se ama A gente finge que não vê E o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Rapazina, fiquem sabendo, estourados demais Fica sucesso Siga a gente lá no Instagram, doce dupla, o original Alô, nossos parceiros, Johnny Mike da Troca de Óleo em Instância Sonho da mídia, aqui o Gravações, galera da Itapuranga Simão! Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Na grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Você diz que não faz amor Mais ninguém Estou sofrido Estou sofrendo agora Não mais voltar Você foi meu grande amor Fabrício Cibier De Gareira Cibri Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Essa paixão Vem que é sucesso Nós dupla O original O nome dela é Júlio Nasceclas Eu traz Júlio no vocal Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Estou sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Chora por mim Deixa pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos Que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só vou Seu bem Entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Nem adeus Nem adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só vou Pois eu venho Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Nem adeus Nem adeus Essa paixão Não 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 João Pinto, CdS Vitor Silva e toda a galera de Porta Folha E a Clave CdS Redosa e Dupla Original Simba E essa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cavalgam no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cavalgam no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Doce dupla original Ligue contrato 079-99-912-2054 Vou 999-730-775 Valeu, valeu Sucesso Sucesso